A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Irmãos e irmãs, nós acompanhamos os acontecimentos que precederam o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos diante deste belíssimo cântico da Virgem Maria. A oração mais bonita, mais bem feita de Nossa Senhora, que expressa toda a grandeza do seu coração, que trazia dentro de si toda a realidade também da expectativa, o sonho do Antigo Testamento. E ela agradece a Deus. Rezar em primeiro lugar é louvar a Deus, é agradecer, é fazer festa pela obra do seu amor. Temos muito a aprender com o Magnífica, olhar para a realidade em torno de nós, os acontecimentos, as dificuldades, a pobreza, as lutas, sei lá, tantas coisas que nos cercam e conseguir do jeito de Maria enxergar aquele fio condutor do bem com que Deus vai construindo a sua história, vai realizando a obra do seu amor. Deus nos dê a graça de viver desta forma o louvor a nosso Senhor por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele realiza em nossas vidas. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL Abertura